Música No meio da tua prova, no meio do teu planto, no meio da tua dificuldade, Deus sempre vai levantar uma voz, Deus sempre vai usar alguém, Deus sempre vai enviar uma palavra pra você, ora, Noemi não tinha força, ora, Noemi estava no fundo do poço, mas quando ela ouve a palavra, irmão prepara o glória, vamos lá, quando ela ouve a palavra, ela se levanta novamente, elas estão partindo, elas estão indo, porque a palavra do Senhor vem, para pegar alguém que está parado, ah, se você não der glória nisso aqui, oh, para pegar alguém que estava parado, prostrado, e colocar em movimento novamente, o ano que vai entrar na tua vida, não será um ano de prejuízos, não será um ano de percas, aleluia, não será um ano de choro, aleluia, recebe aí, não será um ano de tristezas, aleluia, oh glória, assim diz o Senhor, será um ano que você vai florescer, vai crescer, vai se alegrar, quem recebe a palavra, levanta a mão e dá o glória, vai tirar Moab do teu caminho, vai te arrancar de Moab hoje, aleluia, vai te tirar da terra da dor, vai te tirar do tempo de sofrimento, do tempo de lamento, eu vou profetizar para você receber, a glória da segunda casa, será maior do que a glória da primeira, aleluia, oh glória, ele é machúria, canta, ele é pra canta, narahai, Jesus te arranca de Moab, Jesus te tira, desse estado de solidão, de tristeza, quem crê, que você vai voltar a sorrir, vai voltar a se alegrar, vai voltar a crescer, vai voltar a prosperar, ai irmão, recebe a presença, recebe a graça, recebe poder, recebe autoridade,